...minar contra a Lava Jato e deixo claro, nós estamos apoiando a Lava Jato, nós queremos o que é certo, pedimos seu apoio, por favor. Pode ficar sossegado, pode chegar, apoio total a Lava Jato, tanto que falam, falam e que você vê que sexta teve, quinta teve uma, sexta teve outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Confiamos no senhor, confiamos no senhor, estamos unidos e mobilizados, unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana vão lembrar de mim.